Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que vem nesse final de 2022, um ano caótico e sofredor, depois do colapso da Luna e logo na sequência o escândalo da FTX que dizimou completamente o nosso mercado Bitcoin. O que será que vem por aí é o que eu vou tentar mostrar na análise de hoje para vocês. O nosso mercado foi totalmente desalavancado, totalmente dizimado e nós podemos observar isso pelo volume. O volume spot, por exemplo, caiu 8% essa semana, galera. Veja que aqui nesse pico foi lá no escândalo da FTX e de lá para cá o volume só tem caído. Nesse último dia aí chegamos em 21 bilhões. Isso não está acontecendo só com o mercado spot, tá pessoal? No mercado de futuros também é a mesma coisa. Veja que lá, desde o escândalo da FTX, quando a gente estava tendo 220 bilhões negociados no mercado de futuros, ele só veio caindo, caindo nessa última semana, caiu da casa dos 30 e poucos bilhões, ó, para 26 bilhões. Então percebam que o mercado de futuros continua dominando ainda, mas ainda assim ele veio derretendo essa última semana e não se esqueçam que isso está acontecendo em todos os mercados, tá bem, pessoal? De tal forma que eu não vejo como que o Fed vai fazer. Lembre-se que amanhã ele vai mostrar o índice de preços ao consumidor, depois na quarta também tem os juros, né? A taxa de juros e ele não tem mais como sufocar o mercado porque já estão todos entregues em todos os mercados, estão desalavancados, está todo mundo com uma desconfiança muito grande no mercado. Dessa forma, eu estou esperando, já falei para vocês a semana passada sobre isso, estou esperando que vá vir uma inflação menor amanhã e logo na quarta-feira creio que um corte na taxa de juros de 0,75% para 0,5% poderia dar uma pequena animada no mercado e quem sabe a gente ver aí subir um pouco o preço do Bitcoin. Vamos ficar atentos essa semana, tá bem, pessoal? Bom, a zona do grande movimento, do grande suporte realmente que eu tinha calculado parou aí nessa região dos 15k e agora nós estamos na onda aqui tentando ver, ele está se formando um pequeno suporte em 16.100 dólares aqui, tá bem, pessoal? E eu vejo como a grande barreira inicial aí em 17.961 dólares, 18 mil dólares, né? Mas como eu falei para vocês, essa barreira caiu. Então, quem sabe, uma boa notícia do mercado, a gente não consiga aí ir buscar pelo menos aí os 18 mil dólares. Agora, neste exato momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, olhando as zonas de trades rápidos, nós estamos aqui, ó, tentando suportar, tentando ultrapassar essa pequena barreira aqui na região dos 17.220 dólares. Eu imagino que vá superar, já havia falado isso no vídeo passado para vocês indo vir buscar essa região aqui, ao menos nesta semana, creio eu, tá bem, pessoal? Bom, o mercado está todo apreensivo e no nosso mercado Bitcoin não está sendo diferente, então veja que a força compradora no número de transações estava lá no dia, na semana passada, em 263 mil transações, caiu para 254 mil transações, uma queda de 3,5%. Veja que essa queda também pode ser observada pelos endereços ativos, tá bem, pessoal? Então, diminuiu a atividade da rede também, todo mundo de olho nessas duas informações que saem na terça e na quarta para depois fazerem seus investimentos. Então, o número de endereços ativos caiu de 950 mil para 898 mil, uma queda de 5,5%, uma queda grande na atividade, e a mesma coisa no número de endereços novos, que mostram os novos players chegando no mercado, caiu de 427 mil carteiras abertas diariamente para 412 mil, uma queda de 3,5%. Poderia significar até um rompimento, mas nós temos aqui os mineradores buscando uma recuperação, depois que eles perderam aquela grande alta que eles estavam acompanhando, eles estão tentando se recuperar, e na última semana, o hash rate aí passou de 152 hexahashes por segundo, e hoje está em 260 hexahashes por segundo, um aumento de 3,2% na força de mineração. Também é óbvio que tem umas mineradoras que estão vendendo bitcoins para manter as suas empresas funcionando, por exemplo, a Marathon Digital está passando por uma situação bastante difícil. Se vocês ficarem interessados sobre o tema dos mineradores, coloca aí na descrição que eu ponho para vocês e faço no próximo vídeo uma explanação melhor sobre esse tema. Na força vendedora, o que nós temos? Na força vendedora acompanhando aqui na linha vermelha o supply ativo de 180 dias, ou seja, os short term holders, os mãos de alface, e em verde aqui os long term holders, o que a gente observou que foi, o que aconteceu foi que aumentou a atividade principalmente dos short term holders, mas logo eles voltaram para a grande tendência, e é uma tendência, obviamente, de diminuir a sua atividade de venda de bitcoins, uma vez que o preço está caindo aí já faz um ano, já pelo menos que nós estamos passando por essa situação de bear market, tá bem pessoal? Então, o que eu observei essa semana, que está estável, e observando também os holders, então eu olho a atividade das moedas aí que estão sendo guardadas há mais de um ano, a atividade aí, então, elas estão aumentando a porcentagem de moedas guardadas há mais de um ano, e nós estamos agora em 66,5%, eu fico sempre esperando essa curva cair, para mostrar que está chegando um bom momento para vender bitcoins, tá bem? Para finalizar, vamos falar aqui sobre o relatório da Glassnode, que fala justamente, eles estão se despedindo aqui, mostrando que essa é a última edição do ano, falando então do ano caótico, brutal, que nós sofremos aí esse ano, certo pessoal? E eles vão mostrar então, o que tem de mais importante acontecendo com o bitcoin, com o ethereum e com a stablecoins. A primeira coisa que me chamou a atenção pessoal, foi a volatilidade que vem derretendo desde o nosso mercado de alta, e agora atingiu níveis, isto só em 2020, 2019, justamente no período de bear market do último ciclo. Então, chegamos a uma volatilidade baixíssima, equivalente a volatilidades observadas há mais de dois anos atrás. E o que implica essa baixa volatilidade? Significa uma grande desalavancagem do mercado, ninguém interessado nos futuros, e essa figura que mostra para a gente esse gráfico, tanto o volume do bitcoin, quanto do ethereum, desabaram e chegaram a valores não observados nos últimos dois anos. Então, todo o mercado está desalavancado, não só de bitcoin, mas todos os mercados também tradicionais estão passando por situações similares. Observando, então, o comportamento dos long-term holders, não está sobrando muita coisa para eles, a não ser reter os seus bitcoins. Uma vez que, quando nós observamos aí as perdas que eles estão acumulando, as perdas agora, vejam, estão similares aos picos que nós observamos nos piores momentos do mercado do bitcoin dos últimos dez anos. Então, estamos chegando numa situação realmente crítica, o que força, então, os holders a fazer o quê? Reterem as suas moedas, uma vez que não vale a pena vender elas em perdas. E se eles não estão vendendo, obviamente eles estão acumulando, e o que a gente pode observar aqui? E aqui está o supply que está sendo retido por esses long-term holders, então, a gente bateu uma nova alta histórica exatamente agora, 72,3% do capital circulante, ou seja, 13,9 milhões de bitcoins, já estão nas mãos dos long-term holders. Então, minha galerinha, eu vejo o Fed encurralado neste exato momento, porque ele já apertou todas as torneiras como podia, e se ele apertar mais agora, certamente nós vamos ter um caos no mercado, e não creio que é isso, e eles vão querer ver uma grande recessão, uma grande crise entrando nos Estados Unidos. Então, dessa forma, eu imagino que os resultados dessa semana vão ser favoráveis aos mercados voláteis, e quem sabe nós tenhamos aí uma pequena altinha durante esta semana, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades aí, fiquem bem e nos vemos na próxima semana. Opa, opa, não esqueça do like. Valeu!